... no segundo tempo... Olha a jogada... Jogada do CSA, no comando do Atac Maranhão, por gol! CSA, CSA, CSA... GOOOOOOOL! Do CSA! Eu sou do CSA, júnau, 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 júnau Na marca do pênalti ele foi lançado, teve a tranquilidade de bater no meio do gol, abrindo o placar aqui no estádio Rei Pelé, agora, no placar o CSA tem um do Maranhão, Goiás, Goiás zero, me conta como foi Luiz E 50% do gol do Maranhão ele pode dividir